Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Eu estou aqui na Torre Lijiang Torre Lijiang tem 3 estilos de mapa, 3 variações E eu estou na variação que é o centro de controle O que a gente vai falar hoje? Aconteceu o seguinte galera, nesse mapa aqui Tivemos mudanças no cenário E foi uma mudança bem intrigante Eu fico imaginando o porquê que a Blizzard fez isso E vamos ver aqui, eu vou explicar pra vocês direitinho Mas, já adianto pra vocês que pode ser alguma pista, alguma informação Sobre o próximo herói do Overwatch que está pra chegar em breve O Jeff Kaplan já confirmou pra gente que o próximo herói do Overwatch já está pronto Ele já está sendo testado e jogado internamente pela equipe Eles estão fazendo os últimos cosméticos e também equilibrando as habilidades Pra poder lançar no jogo Os heróis do Overwatch são lançados de 4 em 4 meses O último que foi lançado foi em novembro na BlizzCon Então o próximo agora deve ser lançado mês que vem, em março Talvez no final de março Não sabemos, pode chegar a qualquer momento Porque esse herói está praticamente pronto Bom, mas o que aconteceu aqui no mapa de Torre Lijang Que é tão importante e que é tão intrigante E que pode ser alguma coisa relacionada com esse novo herói Bom galera, é o seguinte Esse escritório aqui então é o escritório do Harrod Que é o pai do Winston Dá até pra ver uma fotinho deles aqui juntos, né? No escritório E você percebe que o escritório ele é normal Sempre foi assim, né? Com a cadeira, cadeira normal Também a foto dele E ok, né? Mas aí você me pergunta Mas aí White, o que tem de diferente no mapa agora Que é tão intrigante assim Que pode ser relacionado com o novo herói Bom, olha só galera Vocês sabem que os mapas eles são simétricos, né? Então um lado é igual do outro Mas olha só o que a Blizzard fez Agora nessa nova atualização Nesse lado aqui A gente tem um escritório Com uma cadeira de rodas É isso mesmo galera Essa cadeira de rodas apareceu aqui do nada Não tinha essa cadeira E é muito bizarro, né? Porque eles trocaram sem nenhum motivo E na verdade sem motivo pra gente, né? Que a gente não entende Mas eu tô achando que isso aqui Tem alguma coisa a ver relacionada com o novo herói Ou alguma coisa que vai acontecer na lore do jogo, né? Porque vocês sabem A Blizzard sempre quando vai lançar um novo herói Ou mostrar alguma coisa da lore Eles fazem uma introdução, né? Por exemplo com a Ourissa Eles falaram da Efioladele E depois lançaram a Ourissa Então pode ser alguma coisa relacionada com o novo herói Um jogador foi no fórum do Reddit E fez uma teoria sobre essa cadeira de rodas Que poderia ser algum personagem muito antigo do Overwatch Que se recusa, né? A utilizar das tecnologias do mundo atual do Overwatch, né? Como você sabe, no Overwatch todo mundo é praticamente ciborgue Tem também a Moira, né? Que mexe com genética Então por que que teria alguém usando uma cadeira de rodas nesse universo Onde as pessoas conseguem se curar Conseguem se transformar em ciborgues, robôs Então é meio bizarro, né? É meio bizarro a gente saber que tem uma cadeira de rodas agora em Linjiang Tower Uma teoria muito usada pra essa cadeira de rodas É que poderia ser Leal Leal que é um dos seis fundadores da Overwatch A gente não tem muitas informações sobre Leal ainda Até teve um post, né? No 4chan Um vazamento dizendo que o Leal tava sendo preparado pela Blizzard Pra ser anunciado na BlizzCon desse ano Quem sabe então pode ser Leal o novo personagem Não pra agora em março Mas talvez no final do ano E vocês lembram que eu falei do Harold? Que é o pai do Winston Todo mundo acha, né? Que ele tá morto E quem sabe não pode ser ele que esteja vivo E fizeram uma cadeira de rodas pra ele também Bom, é muito bizarro Eu não sei o que pensar Pode ser alguma informação do novo herói O que que vocês acham? Vocês acham que o próximo herói tem alguma relação Com essa mudança do mapa? Bom, comenta aí Vamos debater junto nos comentários Bom, galera O que que falou com vocês foi o White Se inscreva no canal se você não for inscrito Também olhe na descrição Que a gente tem agora um padrim Então apoie o canal com uma quantia por mês Pra ajudar a gente a melhorar os vídeos aqui do canal pra vocês Bom, tô indo nessa então Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau